Alimento Diário Série Cristo, o Centro Conector da Obra de Deus Título do volume 3, Vinculados em Amor Autor, Pedro Dong Título da semana 4, Em Cristo estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento Sábado, ler com oração Efésios capítulo 4, versículo 16 De quem? Da cabeça Cristo, todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta Segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor O tear divino está na igreja O processo de edificação da igreja corresponde à tecedura de amor que está ocorrendo nela Onde Deus fará seu lugar de habitação Para isso, Deus concedeu à igreja homens-dons a fim de aperfeiçoar e edificar os membros do corpo de Cristo Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço Para a edificação do corpo de Cristo Efésios capítulo 4, versículos 11 e 12 Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres existem para aperfeiçoar os santos O aperfeiçoamento produz a edificação do corpo de Cristo Mas o que é a edificação do corpo de Cristo? A resposta está no versículo a seguir De quem, da cabeça Cristo, todo corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta Segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para edificação de si mesmo em amor Versículo 16 Deus nos tem ensinado a confeccionar esse tecido de amor Edificando-nos uns com os outros pelas juntas de suprimento Os membros responsáveis por manter unidas as partes do corpo Cada um tem sua função Cada um é importante na obra de edificação Na obra de coalescer esse tecido de amor Ao ajudarmos uns aos outros na imersão na palavra Na pregação do evangelho e nos serviços da igreja O tecido de amor entre nós vai se compactando Os fios vão ficando bem ajustados E assim nos entrelaçamos no amor Aos Efésios, Paulo disse Capítulo 3, versículo 17 Assim habite Cristo no vosso coração pela fé Estando vós arraigados e alicerçados em amor Nossa alma, que estava tão desligada de Deus Começa a lançar raízes no amor, no próprio Deus Quando fazemos do amor nosso alicerce Entramos em outra dimensão Passando a compreender o que excede todo entendimento O que não pode ser compreendido com a mente humana A largura, altura, comprimento e profundidade de Cristo Efésios 3, 18 Nessa experiência não estamos mais na terra Mas passamos para a dimensão de Deus O que o entendimento e a mente não compreendem O Espírito alcança Minha alma passa a ter mais percepção E compreender o amor que excede todo entendimento Desse modo seremos preenchidos até a plenitude de Deus Versículo 19 Ainda em Efésios lemos Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos Conforme o seu poder que opera em nós A ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações Para todos sempre Amém Capítulo 3, versículos 20 e 21 Essa obra perfeita de tecedura é a própria edificação da igreja O que nunca cogitamos ou imaginamos acontece E Deus ainda faz infinitamente mais Conforme o seu poder que opera em nós Esse tear divino está na igreja O poder de Deus está operando Tecendo diariamente Quando o Senhor voltar Esse tecido de amor estará completo Cristo é o centro conector da obra de Deus O responsável por entrelaçar os fios dessa maravilhosa tecedura Ele é a lançadeira Que nos junta, vincula, postura e entrelaça com Deus De modo a não mais existir espaços vazios em nós Esse será o tecido mais surpreendente E extraordinário já visto Com um brilho que encantará todo o universo Aleluia Pergunta de hoje Como funciona o tear divino na igreja Jesus é o nosso Senhor